Então, de repente, tia, você está sendo belado na capela. Ele estava doente, Mariano? Não. Nunca se queixou. Parecia estar ótimo de saúde. Quem vai cuidar das nossas almas? Ele estava idoso, mas não para... Mas o que está acontecendo? O Xavier? Ele? Meu pai foi envenenado, tia. A morte do Padre Lindo foi natural. Uma parada súbita do coração. Foi chamado por Deus, ele mesmo diria isso. Deus podia ter esperado um pouco. Vou atrás de quem tenha conhecido bem o Padre. Saiba de onde ele veio, quanto tempo ficou em Santana. Tanta coisa para colocar no artigo do jornal. Se isso pode confortá-la, tia, o pai de Lindo morreu fazendo uma coisa de que gostava muito. Tomando seu conhaque. Mas morrer assim, de repente... De repente... De repente... Ao menos não sofreu. Como vamos fazer agora? Véspera do casamento? Esperar aparecer um outro padre? Não temos tempo, Mariano. Estou aqui. Vou proteger você. Estou comendo. Muito medo. Um homem tão bom, sempre preocupado com os outros. Não é porque ele morreu que ele agora vai virar santo. O Padre Lindo sempre gostou de saber da vida alheia. Para isso, nem precisava se esforçar. Tinha o confessionário. Se era um curioso, devia divertir-se muito. Era um bajulador. Vivia agradando quem podia colaborar com a igreja. Deviam respeitar o padre. Ainda mais morto. Desde quando você é devota? Eu nunca te vi frequentar a missa. A senhora esqueceu de mim. Prometeu me ajudar a conseguir minha alforria? Estou contando com a senhora. Vou ajudar. Mas depende de você, Luzia. Eu só posso aconselhar. Eu já sei até quanto eu custo, mais ou menos. Uns dois contos de réis. Eu já tenho até 150 mil réis que juntei. Dá falta muito. Tente-se agitar bastante para chegar a dois contos. Podia começar logo. Quer ganhar dinheiro ou entreter-se, Luzia? Homem assim dá pouco. Quando dá alguma coisa, não pode ser tão bonito nem tão jovem. Tente se dedicar a senhores em menos forma. Mais sedentos de companhia. Como aquele ali, o barbeiro. Esse? Tem boa clientela. Garanto que é abastado. E tem jeito de quem gosta de distrações. Já me perturbou mais de uma vez. Mais fácil, então. Será? A Belardo está sofrendo muito por causa da situação do pai. Tem medo que faça alguma tolice. Que tipo de tolice? Essa fixação que tem pela filha do Ventura só pode lhe trazer infelicidade. A Belardo gosta da Alice. Embora ela não mereça, ele saiba disso. Não gosta, Juliana. Posso lhe assegurar. A Belardo precisa interessar-se por uma moça. Já percebi que você tem um carinho especial por ele. É apaixonado pelo Abelardo, não é? Para ele, não passo de uma amiga. Porque ele ainda não olhou mais atentamente. É uma moça tão bonita, tão doce. Impossível a Belardo não se interessar por você. Acha mesmo? Tenho certeza. E se quiser, posso ajudá-la a conquistar o Abelardo. Não imagino o que possa fazer. Você verá. Amanhã mesmo vou convidá-lo para jantar aqui em casa. Você também será minha convidada. Infelizmente, teremos que suportar a dona Idalina, que é hóspede do meu avô, mas acho que podemos aguentar a megera sem ter uma indigestão. Obrigado.